Olá pessoal, aqui é o seu professor de música Pablo Chaú, do projeto Música com Simplicidade. Vou te ensinar aqui o ciclo dos acordes de sétima diminuta, que são os acordes equivalentes. Esses acordes, eles dividem a oitava em quatro partes. Então se você é estudante de música e está buscando essa informação aqui, esse vídeo é para você. Já vai deixando seu like aí e inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito ainda, certo? Você vai gostar bastante dessas informações aqui, que são os acordes diminutos, os acordes diminutos. Veja bem como é que fica aqui, eu vou formar o primeiro acorde e você vai verificar isso comigo. Veja a sonoridade, veja os baixos, o que acontece com os baixos. Veja que interessante, eu vou fazer os baixos aqui e você vai ouvir o som dos baixos, olha só. Está vendo aqui o baixo, está vendo? Olha. Então assim, os acordes diminutos, como já sabemos, eles são acordes com a terça menor. Pensando aqui, primeiramente, pensando no acorde Si menor. Se você pensar no acorde Si menor, você já tem a terça menor aqui, que é Ré de Si, e a quinta diminuta é o Fá. Então aqui você adiciona a sexta, que na verdade é a sétima BB, ou sétima diminuta. Então sendo assim, a gente pode fazer as inversões. Primeiro eu quero te falar o seguinte, esses acordes são muito importantes, por quê? Porque você consegue fazer o ciclo desses acordes, são apenas três ciclos. Veja bem, primeiro eu estou fazendo aqui em Si. Esse é o primeiro ciclo, esse é o primeiro, certo? Começando em Si aqui, olha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que a gente já conhece, as inversões de acordes primeiro. Aqui, duas formas de fazer. Eu já falei da primeira já, que eu fui só trocando os baixos aqui, olha. Baixo em Si, baixo em Ré, baixo em Fá, baixo em Lá Bemol. Então assim, a cada momento, você pode estar invertendo isso aqui, mantendo essa base e invertendo os baixos, certo? Baixo em Si, baixo em Ré, baixo em Fá, baixo em Lá Bemol. Ou seja, baixo em cada nota do acorde, tranquilo? E na mão direita aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer aquelas inversões para praticar, olha. Tá vendo aqui, ó. Si, Ré, Fá, Lá. Ré, Fá, Lá, Si. Primeira inversão, certo? Segunda inversão. Fá, Lá, Si, Ré. E a terceira inversão, que é Lá, Si, Ré, Fá. Beleza? Então, já começa aqui. Eu falei de uma coisa muito importante, você percebeu já? Agora eu vou te explicar melhor o que eu falei anteriormente. Eu falei da oitava. Então, se você tem aqui uma oitava, a oitava em Si, acontece o que nessa oitava em Si aqui? Acontece uma divisão, exatamente, do acorde. Você já percebeu isso? E quando você forma um acorde diminuto aqui, você pode ver que esse intervalo de uma nota para a outra, notas do acorde, claro, né? Você pode ver o seguinte, que você tem um tom e meio aqui, certo? Nesse primeiro intervalo, preste atenção. Um tom e meio, daqui até aqui, mais um tom e meio, daqui até aqui. Um tom e meio, daqui até aqui, um tom e meio. Ou seja, fecho uma oitava com intervalos de um tom e meio entre essas notas, novamente. Um tom e meio do Si para o Ré. Um tom e meio do Ré para o Fá. Um tom e meio do Fá para o Lá Bemol. Do Lá Bemol para o Si. Dentro de oitava, temos... Quatro partes de intervalos. Primeira parte aqui, beleza? Um tom e meio. Segunda parte, um tom e meio. Terceira parte, um tom e meio. E quarta parte, um tom e meio, para fechar uma oitava. Percebeu isso? Então isso aqui vai se repetir. Significa que a gente consegue o quê? Só usando esse ciclo, só usando esse ciclo, essa importância. Essa grande importância. Só usando esse ciclo, a gente consegue fazer o quê? Consegue fazer todos esses acordes. Entendeu? Basta você trabalhar as inversões. Aqui só estou falando de Si. Agora, com essa mesma lógica, a gente vai fazer para todas as notas. Um acorde diminuto para todas as notas. E aí fica muito fácil agora, né? Novamente, eu vou fazer essa aplicação aqui que você pode usar nas músicas. Porque você pode manter o acorde principal, que é o primeiro, né? Com base em Si. E você pode fazer o quê? Variar os baixos. Olha aqui, ó. Tranquilo, ó. Vamos lá. Primeiro, né? Baixo em Si. Baixo em Ré. Baixo em Fá. Baixo em Lá bemol. Pronto. Muito fácil isso, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos elevar meio tom. Vamos para a nota Dó. Significa o quê? Que a gente caminhou meio tom. Já percebeu que já estamos fazendo os acordes diminutos? Muito fácil. Olha só. Em Dó vai seguir a mesma lógica. Dentro de oitava vai formar aquelas quatro divisões. Logo a gente percebe. O que vai acontecer, ó. Aplico o acorde diminuto aqui. Dó diminuto. Tranquilo? Terça menor, quinta diminuta, sexta. Ou sétima diminuta. E com isso aqui a gente já pode fazer. Para praticar aqui, ó. Mantém aqui e vai variando os baixos. Baixo em Dó primeiro conforme as notas que você está vendo aqui. Baixo em Dó. Baixo em Mi bemol. Baixo em Só bemol. Certo? E baixo em Lá. Tranquilo, ó. Mesma sonoridade. Só que estamos aqui no ciclo a partir de Dó. Veja o que está acontecendo. Baixo em Dó. Baixo em Mi bemol. Baixo em... Em Sol bemol. Baixo em Lá. Pode fazer uns exercícios. Baixo em Mayão. Baixo em Mi bemol. Baixo em Mi bemol. Dois. Três Quatro Já preenchemos aqui Boa parte dos acordes diminutos Só inverter Bem fácil assim Tranquilo aí? Entendendo né? Agora vamos para o próximo para fechar o ciclo Então nós estamos fechando o ciclo Dos acordes de sétima diminuta Ou seja Acordes equivalentes Por isso que chama acordes equivalentes Porque com o Sol você gera outros equivalentes a ele Não é muito fácil isso? Então para fechar Para fechar agora Aí já vamos concluir tudo mesmo agora Fazer todos esses diminutos Com esse próximo ciclo agora Veja bem, isso é muito importante Olha, agora vamos elevar mais meio tom Estávamos em Dó Vamos agora para Dó sustenido Podemos chamar de Ré bemol Tá bom? Olha aqui Vou chamar de Sustenido Beleza? Dó sustenido Olha aqui Olha as notas aqui Você sabe né? Aplico o diminuto E Sustenido Ou seja Dó sustenido diminuto Olha aqui Primeira Terceira menor Quinta diminuta Quinta diminuta De Dó sustenido é Sol natural E a sétima diminuta é Lá sustenido Porque temos aqui a oitava Que é Dó sustenido Para você se basear aí Se localizar Oitava Certo? Sétima maior Sétima menor Sétima menor Sexta Maior Que é a sétima diminuta Beleza? Sete bebê Pronto Mesmo processo Varia os baixos Primeiro baixo em Dó sustenido Baixo em Mi Fá bemol Pensando em relação ao bemol Se você pensar em bemol Vai ser Dé bemol Fá bemol Aqui é o Sol E aqui é o Si bemol Tranquilo? Agora Invertendo aqui na mão direita Vai ficar com Dó sustenido Dó Mi Sol Si Dó Mi Sol Si Dó Mi Sol Si Toca junto E agora vamos fazer Mi Sol Si Dó Primeira inversão Segunda inversão Sol Sol Si Ré E Mi Tranquilo? Pra fechar Si Dó Mi Sol É isso aí É isso aí É isso aí Isso vai ficar Existando Próximo Próximo Para fechar, vamos variar os bastos aqui, na região grave. É isso aí, gostou? Conforme eu falei, esse vídeo é para você que já é estudante de música, já entende aí o básico dos acordes de minutos, que aí você já entende isso aqui, já aplica, já pratica, que dá tudo certo, já te expliquei aqui de maneira prática e teórica, é isso aí, pode compartilhar aí com os amigos e estudantes de música, inscreva-se aqui no canal também para você não perder nenhum vídeo, e fique por dentro das novidades aqui. Toda semana muitas novidades aqui para você, qualquer dúvida é só me chamar, aqui é o professor Pablo Chau do projeto Música com Simplicidade, deixe seu comentário aqui abaixo, valeu, até mais.